Reunião especial aprovada pela CPI da Poluição Petroquímica, hot site do orçamento de 2023 e audiência pública sobre o auxílio ampara. Esses são os destaques de hoje do Câmara Expressa. Na reunião de hoje, a CPI da Poluição Petroquímica aprovou um requerimento convocando uma sessão sigilosa do colegiado no dia 27 de outubro. O objetivo é ouvir testemunhas e colher denúncias relacionadas ao polo-alvo das investigações. Veja o que mais foi tratado no portal da Câmara. E você já deu uma olhada no hot site da LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2023? Na página tem todas as informações, inclusive a divisão por secretarias, subprefeituras, fundos municipais e demais órgãos. Ontem, a gente divulgou que a cidade deve ter um orçamento de 36 bilhões de reais, mas o valor correto é de mais de 95 bilhões de reais. Acesse sãopaulo.sp.leg.br barra orçamento 2023, orçamento sem cedilha. E uma audiência pública discutiu pontos que podem trazer ajustes ao PL que propõe a criação do Auxílio Ampara. O benefício é voltado para crianças e adolescentes que ficaram órfãos devido ao feminicídio. Uma das questões debatidas é ampliar o auxílio também para órfãos da Covid. Todos os detalhes estão no canal da Câmara no YouTube. Até a próxima!